Glória a Deus, bom dia minha ovelhinha, nós vamos agora realizar a poderosa oração do trabalhador do propósito das boas notícias, você sabe que quando você tem rotina espiritual, rotina de oração, propósito, rotina quer dizer propósito, quando você tem propósito de oração, você se torna forte, você se agiganta diante dos problemas, ao contrário de quem não tem essa rotina espiritual, o problema se agiganta e a pessoa se sente potente, fraca, mas quando você ora, você se agiganta, Deus toma a frente da tua batalha, amém? Eu quero fazer agora uma oração e desde já eu quero desejar a você um feliz Natal, minha ovelhinha, quero desejar a você um feliz Natal, um dia muito abençoado na sua vida e pela fé te dou aí agora um abraço bem apertado em nome do Senhor Jesus, queria estar aí pessoalmente para te dar um abraço e um beijo em todas as ovelhinhas, mas a gente pode fazer isso pela fé, viu? Então receba a bênção para este dia de hoje e na oração que eu vou fazer nesse momento é pedir a Deus boas notícias, porque a especialidade do nosso Deus é fazer com que você receba boas notícias, quando você ora você provoca o milagre, Deus ele quer fazer de você um provocador de milagre, porque uma coisa é você esperar o milagre acontecer, ele até vai acontecer, mas Deus através da fé nos dá o poder de fazermos o milagre acontecer através da fé, a Bíblia vem falar de um homem que estava paralítico, não podia andar e ele pediu para que quatro homens descessem ele pelo telhado muitos já conhecem essa palavra, outros não, e ele foi introduzido pelo telhado e quando, até onde Jesus estava, porque aonde Jesus estava, estava cheio, tinha muita gente, ele não podia e ele não pediu para voltar, depois eu volto, ele falou não, eu vou descer pelo telhado e aqueles quatro homens ajudaram ele a descer pelo telhado até onde Jesus estava e a Bíblia vem dizer que Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé, está escrito assim viu, vendo-lhes a fé vendo-lhes a fé, ou seja, aleluia, é muito forte viu, como que Jesus viu a fé, se a fé é uma coisa abstrata, é igual o vento, o que é o vento? o vento é o ar em movimento amém? Jesus viu a fé, o que é a fé? é a atitude é a fé em movimento, a atitude, Jesus viu a atitude dele e quando Jesus vê a sua atitude de fé, de orar, de buscar a Deus, de buscar a Ele então você pode ter certeza que o milagre acontece vendo-lhes a fé, Jesus disse vendo-lhes a fé, Jesus disse toma o teu leito e anda toma o teu leito e anda o leito quer dizer a vergonha, a humilhação toda a vergonha que você passou esse ano, Jesus está dizendo para você toma o teu leito e anda pode pegar o teu leito e vá em direção a tua vitória vá em direção a tua vitória pode andar, imagina ele voltando para casa com o leito debaixo do braço, ou seja Deus honrou a vida desse homem e Jesus também vai honrar a sua fé aleluia, vamos orar nesse momento, realizar a oração das boas notícias e eu tenho certeza que nessa oração de hoje muita carga negativa vai cair por terra muita maldição mandada contra a sua vida maldição proferida setas vão ser quebradas em nome do Senhor Jesus vamos orar prepare também um copinho com água nós vamos consagrar a água essa água será consagrada abençoada e ungida consagrada abençoada abençoada e ungida quando você beber dessa água você vai receber o renovo do Espírito Santo forças para caminhar aleluia vamos orar preparou o seu coração mas antes de orar eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários o teu nome e do lado você vai escrever eu viverei um tempo aleluia de boas notícias eu viverei um tempo de boas notícias escreve aqui rapidamente aqui nos comentários pra gente já orar agora viu preparou o copinho com água eu bispo Vinícius você que está novo aqui no canal seja muito bem vindo ao canal do amor o canal onde todos os dias às 17 horas nós colocamos aqui uma oração especial voltada para a vida sentimental para a quebra de todas as amarras aleluia e já estamos tendo muitos testemunhos muitas ovelhinhas abençoada aleluia e você quando planta oração você colhe milagre na sua vida amém vamos orar nesse momento fecha os olhinhos prepare o copinho com água meu Deus e meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nós entramos no Santo dos Santos meu Deus e oramos independente da religião dessa ovelha porque aqui nós não falamos de religião nós falamos do Senhor que é o Deus Todo-Poderoso meu Pai aleluia e eu te peço meu Deus entra na causa dessa pessoa porque se ela está aqui é porque ela tem fé meu Deus o Senhor não erra endereço o Senhor está cuidando meu Deus de cada detalhe Deus manda dizer pra você que o teu pedido não caiu no esquecimento ele está trabalhando naquilo que você pediu aleluia Deus está trabalhando Deus não demora Deus capricha Deus está caprichando o teu milagre aleluia e Deus manda dizer que quando você receber você vai entender que foi além do que você pediu porque Deus ele faz infinitamente mais do que sonhamos do que pedimos e do que esperamos está na tua palavra o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos do que sonhamos e do que esperamos o Senhor é um Deus infalível essa oração meu Deus ela tem chego em vários países estados várias casas meu Deus pessoas que não começam o dia sem fazer essa oração porque creem meu Deus que recebem a bênção para aquilo que até viria para dar errado vai dar certo meu Deus eu te peço em nome do Senhor Jesus consagra esta água levante esse copinho com água para os céus e ore comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra-nos de todo o mal pois teu reino é o poder a honra e a glória hoje e amanhã para todo sempre você que crê e toma posse da tua vitória diga amém diga glória a Deus beba o primeiro gole pode beber em nome do Pai beba o segundo gole em nome do Filho e o terceiro em nome do Espírito Santo beba com fé e receba a bênção de Deus para o dia de hoje minha ovelhinha eu vou pedir uma coisa a você você quer dar um presente para alguém presente de Natal maior presente que você pode dar às vezes você não pode ajudar uma pessoa fisicamente mas você pode ajudar espiritualmente quando você envia uma oração você está dando a maior ajuda do mundo do planeta Terra você está levando aquela pessoa a solução do problema dela então envia essa oração para 20 pessoas não esqueça quero até você que está aqui pela primeira vez envie essa oração para 20 pessoas aqui embaixo vai aqui no compartilhar aperta ali você vai dar cinco minutinhos teu para fazer a obra de Deus fazer o id de Deus tem certeza que a sua vida será muito abençoada por isso viu nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos em mais uma oração na sexta oração das boas notícias receba toma posse você está debaixo de bênção e debaixo da minha cobertura espiritual eu bispo Vinícius serei profeta na sua vida um dia abençoado e mais uma vez um feliz Natal para você para sua família tudo de bom é os votos sinceros do seu bispo do seu profeta viu Deus te abençoe e até lá